Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, o seguinte né galera, estamos de volta aqui no Rumo Astralato de PS2 e vamos lá dar continuidade a nossa série, beleza? Bom, antes de começar o vídeo aqui né, antes que eu me esqueça, igual no vídeo anterior, mandar um salve aqui pros caras. Bom, então salve aí pro Thalesson Matheus, salve pro Aldeon Craft, mano, o cara tá pedindo mais de um mês já o salve, mais de um mês nada, tem muito tempo já velho, já quase, desde o início do ano já que ele tá pedindo o salve, eu sempre esqueci de mandar o salve pra ele mano, queria pedir desculpa pra você mano, e mandar o salve também, beleza? Agora finalmente você está salvo mano, é nóis, salve pro Dudu Silva, Caio Oliveira, Jadson Ediel, Matheus Gamers, valeu pela sugestão também Matheus Gamers, de próximo time né, no Rumo Astralato e Abner Lima também, tamo junto mano, agora vamos lá pro vídeo né velho, hoje temos grandes jogos aí, como vocês podem ver na tela, temos Real Madrid hoje, pra Copa do Rei né, jogo de volta, no jogo de dia também temos 1x0, 1x0 só, não foi grande coisa, mas pelo menos conseguimos um bom resultado né, e no próximo, próximo jogo também vai ser contra ele, mas vai ser pela La Liga né, mas uma boa chance de deixar eles pra trás, comendo poeira aí, porque eles tão bem colado na gente velho, e também temos Valencia e Espanhol beleza, começa a Champions League também, mas acho que não vou fazer esse jogo hoje não velho, senão vai ficar um tanto quanto embolado né, não vai ter título pro vídeo, mas beleza, vamos lá então, jogo contra o Real Madrid pela Copa do Rei, jogo de ida, ou de volta, quer dizer, como já disse, o primeiro jogo foi 1x0, perdi a braça dele, mas tudo bem, escalar o Ibra mano, agora que ele bota o Ibra né, quando tá com a setinha abaixo, coitado do cara, tá complicado, mas, Cristiano Ronaldo e Benzema, vão ser os, os titulares de hoje, os atacantes lá, Desqueira vai jogar, que merda hein, então, vamos ver, eu sempre passo perrengue com esse cara aí mano, Desqueira, Desqueira é como se fosse meu rival, como se fosse Cristiano Ronaldo e Messi, tá ligado Saudações calorosas, estão com Pedro Sousa, o companheiro Luís Freitas Lobo, que irá fazer análise dos lances do jogo de hoje, Olá Pedro, estou à espera de um jogo de grande problema, devemos que corresponde a toda esta expectativa, Como vês o desenrolar deste encontro Luís? Penso que hoje o segredo estará nas linhas defensivas, a forma de defender vai ser fundamental para encontrar o vencedor, Este é realmente um estádio imponente, um ambiente extraordinário, ninguém fica indiferente. Isso aí galera, Daniel Miro, o árbitro de hoje, Não perde a bola, receba na zona proibida, Aqui mesmo, passou, varado hein, Passou um pouquinho perto, velho, Passou um pouquinho perto, velho, Servante de longe, isolou, Mas fez bem em arriscar, né cara, Aqui não precisa mais ataque, é isso que ele está fazendo, Aqui mesmo, Nossa, esse goleiro no Madrid, É o mais chatinho que tem, cara, nesse jogo aqui, Para jogar contra, é muito chato, velho, O cara pega todas, Cabeça, Rei feio, Rei feio não, que eu fui empurrado depois, Pelo Fábio com a entrão, Dois gols com dois gols de vantagem, Caramba hein, eu cheguei a fazer uma jogada completamente diferente, Acabou que ele fez uma melhora, né, Eu tive dúvida se ele estava impedido ou não, velho, O público vai estar ficando impaciente, Olha aí, eu só fiz certinho, velho, Vamos ver, Tá vendo, É malinho aí, Varane com a entrão, Tá no ponto de som, E tá lá mano, De direita mesmo, Pela assistência do Ijade, Uh, A0, 2x0 no agregado para nós, Nossa, Que jogada incrível, velho, Eu achei que ele ia voltar para o Ibra, Mas o Ibra estava impedido, né, Olha só, Isso, O Atlético de Madrid jogando demais, O Cristiano Ronaldo, Para o Iego, Vou corto o ar, Aqui tem goleiro, mano, Fala para eles que aqui tem goleiro, hein, Vai Ibra, Só que o setinha ruim é ruim, É ruim que ele acerta um futebol desse, Mas sem ângulo assim, Queria deixar por esse soco, né, velho, Está logo atrás, Inclusive o Ibra vai sair agora, Com certeza, Bem, Sabia, Nossa, Que passe com o Iego, Dozil, Iego, Cortuá, Mano, Sensacional, Os cara, Cortuá de novo, Mano, Sensacional, Cortuá, Olha isso, Galera, Boa, Simplesmente, Melhor goleiro do Monster Latos, Sem dúvida, cara, Sem dúvida, Com certeza, O goleiro que tem mais defesa, Ah, Agora não deu, Benzema, Ali é lugar do cara da primeira trave, né, O cara tipo pular ali, Mas não deu, E tá lá, Outro cara, Benzema, 1 a 1, 2 a 1 agregado, Mas parece, O cara do segundo trave, Eu pula velho, Até que ele pula, Mas não deu, Né, Caí entre nós, Também não dava pra ninguém, Mesmo, Ela acabeceu certinho, Não, Muitos, O cara, Os caras empatarem aí, Não vai ter problema não, Mesmo que empatasse, A gente ia ganhar um pouco, o gol fora, né? Mas beleza, tá lá. 1x1, 2x1 no agregado. Estamos na final da Copa do Rei, mano. Eliminamos dois gigantes já, Barcelona e Real Madrid. Tá lá. Vamos ver que é nosso adversário na final da Copa do Rei, mano. Beleza, mais um jogo contra o Real Madrid. Agora, tá bom, vamos ver que o treinador da seleção falou de mim. Fez uma exibição consistente. Merece definitivamente uma convocação para a seleção nacional. Isso aí. Muito obrigado, treinador. Tite, né? Agora, agora os coisas vão mudar, velho. É o Tite. Ainda tinha a Copa do Mundo, era o Dunga, velho. A gente perdeu. Agora vai ser o Tite, mano. Vai ser o Tite que vai comandar a nossa seleção aí. Beleza, vamos lá então o jogo contra o Real Madrid agora pela La Liga. Vamos desaproveitar aí pra ver se a gente pode ganhar, né? A gente tá com 5 pontos diferença só, da gente. A gente tá com 5 pontos a mais e se a gente ganhar, a gente vai se afastar um pouco e quem sabe o Barcelona perder ou empatar aí pra gente já agarrar liderança de uma vez, né, cara? Caso contrário, vai ferrar nós. Beleza, vamos lá. Agora eu lembro o meu vídeo de tocar setinha boa. Usufruir o máximo da habilidade dele agora. Vamos lá. Cortar esse iniciozinho aqui, né? Vamos puxar muito tempo. Vamos jogar contra o Real Madrid. E agora tiraram o Benzema, colocaram o Iego. Vamos lá. Casimiro também está jogando, né? Tava nu. O atacante pensava que já ia a caminho do Lolo. Se soco. Boa. Que passe, hein? Tá lá, mano. A gente era muito aberta ali. A defesa do Real Madrid, velho. Com certeza que o passe foi do Adal Turan, né? Valeu, Adal Turan. Tá lá de primeira mesmo. Eu tava subindo já. Não está nada satisfeito com a falta de empurro. Pois mesmo, era o Turan. E tá lá. Uh! A zero em cima do Real Madrid já aos seis minutos. E vai tentar bater direto. O Ibra! Uh! Pessoalmente fez ser assim. Caraca, hein? É com ele mesmo, velho. Parou o Sérgio Ramos e mais um zagueiro que tava ali. Vai chegar cabeceando. Bom ataque. Uh! Tira, tira! Boa, mano! Boa, Adal Turan. Opa, falta nele, pô. Beleza, então, né? Pegaram a bola só depois. Uh! Encobrimento! Quase, velho. Olha só. Eu até de comprimento que eu segurei um pouquinho R1, né? R1, ele bate um pouquinho em cima, né? Nossa, passa pro Tabanou. Cristiano Ronaldo. Eles não conseguem tomar jogada. Os caras chegando. Casemiro. Cristiano Ronaldo. Casemiro de novo. Merda, senhor. Aí não, hein, gente. Personário bastante mesmo. Ah, os caras, depois o Casemiro tocou a Cristiano Ronaldo. Aí o Cisouco tirou. E subiu pro Casemiro de novo. Olha lá o outro cara. Deu pro portuário. Cheio de gente na frente, sem contra-pia ainda. Olha lá, ele tava lá do outro lado. Um a um, de novo. Esse soco de primeira pra fora. Caraca, gente. Vamos lá, vamos lá pressionar aí, velho. Boa. Olha só, cara. De Maria. Gente, segura aí, velho. Boa. Boa. Vai, faz, faz. Meu Deus, cara. Ah, não, velho. Não, esse Diego Costa é um lixo, velho. É um lixo. Nato, lixo nato. Não faz nada, cara. Oh. Ah, esse Diego Costa é um lixo, mano. Não faz nada, cara. Nunca faz nada, cara. Oh, gol decisivo ali. Oh, passe perfeito, cara. Passe perfeito. Vai dar uma coisa pra gente tá... Se afastando do Real Madrid aí. Ótima chance, cara. E o Costa de Perdiçor. Caramba, o melhor jogador foi o Casimiro ainda, velho. Sete gols. Aqui já não tá com nenhum gol, velho. Caraca. Até o Nagy tem gol. Até o Fábio com o Entrão tem gol, ele não. Vamos ver o Barcelona aí. Ah, o Barcelona já contra o Elth, velho. Ótima chance, velho. Com certeza vai ganhar. Tô vendo, ela liga mais distante cada vez mais, cara. Cada partida que desjoga, ela liga mais distante. Só tô observando isso, velho. Beleza? Estou achando como ofensivo, cara. Até que não tá... Oba. Opa, peraí. O que aconteceu ali com o Barcelona? A gente achou que... Peraí. A gente achou que o Barcelona... Ia ganhar, né? Mas acabou que não foi assim, não, velho. O que aconteceu ali? Empatou. Muito bom. Uh! Gostei. Agora estamos com um ponto mesmo. Com a partida anterior. Em cima do Barcelona... Com o Barcelona. Não mudou nada, não mudou nada a tabela. Só mudou os números, mas... Tá a mesma coisa de distância, né? Tá cerrado, velho. Tá cerrado. Mas vamos lá. Todos os três times aí... Agora eu tô gostando de ver a atuação do Real Madrid, cara. Tá muito mais difícil de ver contra eles. Agora o Real Madrid parece que voltou, mesmo. É isso que eu queria ver, filho. Vamos lá, seu capitão. Não adiantou nada, né, velho. Quero... Quero ser a segunda atacante ali, pô. Beleza, vamos lá. Achei mais fácil aí ter jogado de branco, né, cara. Mas vai ajudar em nada, isso aí. Mas beleza. Aqui mesmo... Já começa fazendo gol já, filho. Tá lá. Uh! Ah, zero em cima do Valencia. Três minutos já, velho. Olha no Real Madrid. Mas fazer gol no início não é muito bom, não, velho. Só se for fazer mais. Vocês viram no jogo anterior, né, que deu um merda. Olha os caras curtoar, mano. Que isso. Boa. Aqui mesmo, do meio campo. Quase, velho. Nossa. Boa. De letra, o goleiro pegou, mano. Bom passe aí do Jat. É, vocês entendem, né, o meu estilo de jogo, velho. Grande jogador ele é. Cara, não conseguiu absear uma, do direito, velho. Pôs gol. Sempre fui parado, ou... Eu não consigo, eu não consigo cabecear mesmo, ou... Eu não consigo cabecear, eu cabecei pra fora. E os caras em DIN, pra fora. Muita distância do Abraão. Tá pressionando, velho. Fed. Não conseguiu meter posse de bola, velho. Isso aqui dá rabo de fazer gol no início. O cara não dá posse de bola pra gente. É mais um timezinho apelão, como o Valencia. E aí, terminou o primeiro tempo aí. 1x0, o Rio tá tranquilo por enquanto. 1x0, o Valencia. Não conseguiu o resultado. Maramba, cara. Os caras com marcação, pô, muito chato, velho. Esse berg aí, mano. Desde o final da Europa League, eu lembro desse cara, velho. Já que eu jogava no PSV. Ele é muito chato, mano. Cara, fecha tudo ali, o mid-campo. Era zagueiro, agora mid-campo. O volante. Deixando o saco, esse cara, mano. Olha lá, velho. É ele de novo tirando, velho. Caraca, a gente não jogou nada esse jogo, velho. Fala pra vocês. Mas foi pura sorte aquele gol no início, hein. Mas a gente não tá deixando a gente fazer nada, hein. Aí, aí. Só dois caras, mano. Vou ter que voltar, porque... Só assim, né. Ó. Ah, que isso, mano. Não, velho. Ô, Courtois. Se não tivesse você aí, cara. Não sei o que seria do meu time hoje. Ah, cara. Olha aí, mano. Mentira, hein. Pega, pega, pega. Pega, caramba. Ô. Manega, caramba. Cara fraco. Vou deixar passar assim. Tendo raiva já, cara. Marca direito essa porcaria aí, pô. Entregando o jogo pros caras. Jogando bem, velho. Tava jogando bem. Agora, empate com o Real Madrid. Magro, pô. Tá chato, mano. Pagar o aço mesmo. Saiu o Leo, entrou o André Leão. Toca, 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 toca. Isso. Pô. Ah, não vai passar não, velho. Enganou, hein. Então vai eu sozinho, velho. O marco dos caras tá muito inchado, velho. O cara nem tem habilidade suficiente pra tirar a bola de mim assim. Tá tirando, velho. Acaba logo. Meu Deus, que apelação, hein. Se não fosse corto o ar, eu não sabia, velho. Acho que era pra gente perder isso aqui, velho. Certeza. O cara com uma habilidade como a minha, perder pra um cara desse, velho. Não faz sentido nenhum. Mas tá bom. Olha só, a pose de bola, velho. Que horrível. 101 pros caras e 39 pra gente. Isso. Ó, o melhor jogador foi o suco com o lateral direito. Vamos ver. Como era que o Barcelona perca pro Betis aí, né. Empatou com o Elthy, custa nada perder pro Betis. A maioria também perder pro Athletic Club aí. Bom. O Barcelona ganhou, né. Real Betis. Ganha fora de casa do Betis, mas empata com o Elthy em casa. É muito bizarro, mano. Deixa eu ver quantos que eles ganharam. 1x0. Ah, se bem que também foi aí. Jogos do Barcelona também estão tão difíceis quanto os nossos, né. E o Real Madrid empatou. Boa. Aí sim, moleque. Se abriram 7 pontos de diferença pra cima do Real Madrid. E ainda estamos 1 do Barcelona. Bom. Vamos lá então. Mais um jogo aqui. Pela Liga Espanhola. Próximo vídeo, então. Tem a Champions League contra o Manchester United. Beleza. Salvamos, fi. Vamos lá então. Tirar uma boa nota aqui nesse jogo. Pra gente, com certeza, jogando o próximo jogo contra o Manchester United, né, velho. Tem medo danado de não ser escalado, tá ligado? E os jogos. Agora, a habilidade está toda vermelhinha, velho. Tirando a defesa ali. Todas estão vermelhas, ó. E de goleiro também, né. Mas de goleiro eu não conto. Vamos lá então. Jogo contra o Real Sociedad. Ou espanhol? Quem é? Ah, espanhol. Tá bom, fi. Estou com o Messiade novamente. Agora o bicho vai pegar, hein. Vamos lá, Iber. Respeita. Tem que tocar, Iber. Sabe o que você vai fazer? Não está jogando individual, mano. Comecei errado, já. Dei começar a pedir a bola. Isso que é chato, cara. Tem que ficar pedindo a bola. Não gosta disso. Contra-atacanha-força. Chuta. Nossa, assim não, Jade. Ao lado. Ah, o Leo, né. Por isso que estou tudo cagado. Isso. Parasite. Mano, a marcação da última vez está muito mal, hein. Depois do empate contra o Madrid. E desde o jogo anterior contra o Valencia, está marcando mal demais, velho. Não está conseguindo manter a posse de bola. Por isso que a gente não está conseguindo tocar bastante também. A marcação dos caras tem que ajudar lá, pô. Aí, Iber. Isso, caramba. Bom... Ah, mentira, velho. Caraca, bati colocadinho, velho. Não creio que não foi. Não creio, não creio, velho. Não creio. Isso vai gerar consequências, hein. Boa. Toca, toca. Pô, o que que toca, cara. Fez uma jogada bonita? Fez, mas tá vendo que ela tá passando sozinho aí. Ah, não, velho. Como a... Ah, cara. Como que errou um desse, cara. Acredito. Dois chutes errados já, cara. Cinco minutos para chegarmos ao intervalo. E é um chuteiro. A Cibra tá maluco hoje, hein, cara. Eu saio? Eu saio não? Pô. Tá chegando em cima da linha, velho. Aqui mesmo, hein. Ah, velho. Ele ficou no meio. E eu chutei lá também. E eu? Beleza, então. Vai. Ah, mano. Leo, burro. Caramba, hein. Aqui mesmo, de esquerda, toma. Eu não vou deixar passar em branco assim, não, filho. Vamos lá, difícil da vitória, cara. Ele tá lá. Uh. Ah, zero, esse mundo espanhol, olha. Um chute colocado. Vou pra dentro. Pra fora, quer dizer. E tá lá. Um a zero de três dedos mesmo. O importante é o gol. Os caras, mas aqui tem goleiro, né, velho. Dentro da área. Ô, cara. Um maluco desse me dá trabalho, cara. Incrível, mano. Ai, gente. Não dá espaço, não, cara. Se eu tô dando espaço, tá desmarcando os caras. Tá dando muita opção de passe pra eles, velho. Olha isso, cara. Só eu não dou conta, não, cara. Pô, só eu não dou conta, não, velho. O cara tá com marcação chata. Se você não marcar, O que vai sobrar? Caraca, mano. Olha só. Tá na frente, desgraça. Pô. Caramba. Os caras com habilidade muito fraca e me dando muito trabalho, velho. Como assim? Tá, zica. Não é disso. Marcação, assim. O cara me pega na velocidade, não sei como, velho. Os dois caras do frigo. O resultado é um posto. O estado implacável. Está aí. Melhor do mundo resolvendo o jogo, aí, cara. Tem essa demarcação pesada, não. 2 a 0. Aí, caramba. Termina. Essa sensação de jogo difícil, porque eu sei como a gente tá tendo jogo difícil, assim. O time do Barcelona também tá tendo jogo difícil, cara. É certeza, isso. É confirmado, velho. Nenhum jogo fácil hoje. Sem contar a Copa do Reino, né? Copa do Reino conta que o Barcelona já foi eliminado, mas... Só jogo difícil hoje. O Barcelona sempre... Sofrendo também, né? É o Barcelona de 2 a 0. Ah, o que que faz? O bagulho é resolver o confronto direto logo, eles cara a cara mesmo. Beleza, então... Próximo vídeo, galera, não percam o Manchester United. Nas oitava de final da UEFA Champions League. Aqui no canal, beleza? Isso aí, mano. Rumo à Lisboa. Mas então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar seu like e seu favorito, mano. Estamos ali em segundo ainda, né? Nada mudou no resultado, a não ser a Madrid. Ele tinha dado mal contra o Atlético de Bilbao, né? Acabou empatando por 2 a 2. A gente se afastou ali. Pegando 7 pontos de diferença, beleza? O Barcelona ainda tá 1 na nossa frente ainda, cara. Provavelmente a gente vai resolver isso no confronto direto. Não sei quanto vai ser. Cara, vai ser na 36ª rodada, velho. Se bastando, não perder antes. Então vai ser lá mesmo. De novo, vai na Atlético de Bilbao no final, cara. Sempre na Atlético de Bilbao, cara. Mas então é isso. Valeu, falou. E até amanhã com mais vídeos aqui no canal, beleza? É nóis. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti